Madrugada de quinta-feira, uma pessoa foi chamada aqui nesta residência pelo apelido Mano. No veículo haviam várias pessoas, um veículo branco. Quando o Mano apareceu na área, ele foi surpreendido com disparos de arma de fogo. As pessoas que acabaram disparando foram embora, mas voltaram novamente e por cima do portão, pela cerca, acabaram disparando novamente outros tiros. Segundo informações que colhemos no local, cerca de cinco tiros acabou atingindo esta pessoa conhecida como Mano. Ele estava na casa com a sua esposa e foi surpreendido por essas pessoas. Não sabemos de fato o que levou a este crime, mas agora a Polícia Judicial Civil começa a investigar para chegar à informação. Segundo informações também, ele estava tornozelado. Não sabemos se saiu da cadeia há pouco tempo, quanto tempo puxou de cadeia, mas a gente também não tem informação o que levou a este homicídio no bairro Jardim Morado da Serra. A gente fez o deslocamento rápido até o local, inclusive no caminho, a gente também ouve a solicitação da Polícia Militar, que se fez presente no local. A gente chegou até o local, encontrou a vítima já ao solo e, conforme a informação das pessoas, havia acontecido há pouco tempo, então a gente fez esse transporte até o hospital. Quantos disparos a vítima sofreu, Sargento? Então, durante o exame da vítima, durante o trajeto até o hospital, foi possível observar pela guarnição quatro perfurações. Em que parte do corpo foram esses disparos? A maioria se concentrou na região do tórax dele, do abdômen. Ele foi encaminhado inconsciente aqui para a unidade hospitalar? Sim, no momento do atendimento da guarnição ele estava inconsciente, a gente fez esse transporte aqui para a área de urgência e emergência do hospital. Foi apurado o que pode ter acontecido no local, Sargento? Não, a gente não apurou muito a situação, mas a princípio que a gente pôde observar ali, parece que foi uma briga que aconteceu. Na segunda vez que os meliantes voltaram para terminar o serviço, uma mulher entrou na frente, possivelmente seria a esposa dele, pedindo para não atirar, pedindo para não atirar, mas a pessoa que estava com a arma em punho simplesmente falou assim, ó, sai da frente que a nossa bronca é com ele e acabou de fazer o serviço. Familiares agora de pessoas, da mulher também, que é a esposa do mano, como é conhecido, ele está agora limpando o sangue ali, uma cena muito triste de se ver, e mais um fato registrado de homicídio em Ponta Isla Seda, desta vez aqui no bairro Jardim Morado da Sérvia.